Prontinho, Lilian, a palavra é sua. Então, vamos lá. Bom dia, pessoal. Hoje a nossa reunião de trabalho, então, do Programa de Recuperação e Aprofundamento tem foco aí na CEI, é a Semana de Estudos Intensivos. Então, nós temos como objetivos discutir os encaminhamentos para o acompanhamento e apoio do trabalho dos professores no desenvolvimento da CEI, situar os objetivos das transmissões e formações de etapa ano-série e apresentar o roteiro de planejamento que será desenvolvido na escola durante a TPC. Então, aqui vocês têm o link para acompanhar aí o roteiro formativo, para acessar este roteiro do segundo bimestre. E chegamos, então, nas questões sobre a Semana de Estudos Intensivos, que a gente chama de CEI. Então, o que é? O objetivo da CEI, ela vai ter o foco nos resultados das avaliações, identificando as necessidades dos estudantes para o desenvolvimento das habilidades requeridas para aquele ano-série em curso. O período para o desenvolvimento desta semana é de 12 a 16 do 7, com o foco em potencializar a aprendizagem dos nossos estudantes. E para apoio, vocês, do desenvolvimento desta semana, né, vocês devem ter o resultado das avaliações internas e externas, avaliação diagnóstica de entrada, ADE, AP, e também os materiais didáticos, né, tanto o Aprender Sempre, quanto o Currículo em Ação. O objetivo desta semana é fortalecer as aprendizagens e as habilidades não consolidadas pelos estudantes durante o bimestre. E as ações devem ser atividades diversificadas, né, então é necessário desenvolver estratégias metodológicas diferentes daquelas já realizadas. É necessário também refletir sobre quais são essas habilidades e aprendizagens trabalhadas durante o bimestre, e por isso que é importante retomar os materiais, né, o Aprender Sempre e o Currículo em Ação. Então, aqui tem algumas ações para apoiar aí o desenvolvimento da SEI, então ela deve começar com a reflexão sobre as avaliações, tanto internas quanto externas, e sobre os materiais didáticos que nós temos aí como apoio à aprendizagem, como eu acabei de dizer, né, o Currículo em Ação e o Aprender Sempre. Depois, é necessário definir as habilidades que serão trabalhadas para a consolidação de aprendizagem nos estudantes. também é importante planejar as ações de intervenção que serão realizadas para consolidar essas aprendizagens e, obviamente, acompanhar e avaliar a prática pedagógica. Aqui a gente sugere que vocês levem para o ATPC de vocês, né, para o momento de ATPC, como que vai ser o que o professor acha que é prioritário, o que ele enxerga como prioritário para apoiá-los no desenvolvimento e no planejamento da CEI, tendo em vista os contextos de ensino presencial e remoto. Então, é importante que o professor reflita sobre isso para conseguir desenvolver melhor a CEI. Então, a gente propõe que vocês tenham esse momento de escuta e de socialização no desdobramento da ATPC. E é muito importante também a gente retomar algumas ideias do que foi trabalhado aí como roteiro formativo para o segundo bimestre antes de iniciarmos o processo de preparação da CEI. Então, durante todo o segundo bimestre, o roteiro formativo de língua portuguesa foi construído a partir da linguagem como prática social, tanto nos anos finais quanto no ensino médio. Então, partindo da ideia de leitura como construção de sentidos, na sequência de aprendizagem 1 foi desenvolvida então a construção de sentidos da leitura, na 2, a leitura e análise linguística e semiótica, na 3, a leitura, reflexão e organização linguística do texto, e na 4, a leitura, planejamento e produção de textos. Então, é importante também retomar essas ideias desenvolvidas durante o segundo bimestre para partirmos então para o desenvolvimento da CEI. Então, passo a palavra agora, Thais. Obrigada, Lília. Então, como nós sempre conversamos tanto nas ATPCs que a Lília e eu elaboramos, quanto nesse momento de desdobramento da pauta proposta pela pela EFAP, a leitura, ela permeia todo o ensino não só de língua portuguesa. Então, aqui nessa tela é bem interessante mostrar para os professores de língua portuguesa, porque ele vai mostrar alguns itens que se consegue a partir da leitura. Então, lá em cima, no amarelo, ele coloca assim, ler para construir repertório enciclopédico. Então, quando o aluno lê, ele cria um repertório, ele aprende coisas, tanto que o ensino de língua portuguesa e de qualquer língua, na verdade, é tão amplo que você pode ler sobre qualquer assunto, pode ser um texto científico, literário, um texto instrucional, enfim, tudo é objeto de estudo para a língua. No Lilás está escrito ler para reconhecer características do gênero textual. Então, o primeiro momento o aluno vai fazer ali uma leitura, vai ampliar seu repertório. E aí, dentro daquela leitura, seja ela qual for que ele fizer, aquela leitura que for proposta, independente do ano série, ele vai começar a reconhecer as características do gênero textual. Ah, é um poema? Qual característica um poema tem? Como que ele é estruturado? Ele é igual a um texto em prosa? Então, fazer essas comparações levantando as características do gênero. No azul, ele coloca ler para refletir e analisar elementos da língua. Então, o estudo linguístico, o estudo gramatical das regras, tanto gramaticais quanto semióticas de imagem, também vão aparecer a partir da leitura. E, por fim, no laranja, ler para planejar, textualizar e revisar o texto. Ou seja, a partir de leituras que o aluno faz, ele é capaz de textualizar, de produzir os seus textos, de revisar, fazer uma comparação entre um texto que ele leu. Por exemplo, os materiais didáticos, eles trazem bastante texto jornalístico. Então, aquela estrutura que ele leu ali de um texto jornalístico retirado, sei lá, do Diário do Grande ABC, ele conseguiu construir de uma maneira semelhante, ele usou ao mesmo tempo verbal para manchete. Então, essas reflexões que ele faz ao longo da leitura, elas vão ajudá-lo tanto na textualização quanto na sua revisão textual. Pode avançar, Lilian, por favor. Isso. Então, assim, o que priorizar na CEI? A língua portuguesa, o ensino da língua portuguesa se baseia em quatro eixos. Leitura e escuta, é um eixo. Análise linguística e semiótica, outro eixo. Produção textual é outro eixo e oralidade, outro eixo. Aqui, vocês não vão visualizar oralidade. Por quê? Porque ela está dentro de produção textual. É a produção de textos orais. Então, o que priorizar? Atividades que trabalhem esses eixos. Não focar apenas em estudo gramatical ou apenas em leitura ou apenas em produção. é importante também na CEI pensar na quantidade de aulas, porque nós estamos com realidades diferentes. Temos duas cidades que estão atendendo alunos em revezamento presencialmente e uma cidade que está atendendo remotamente. Então, para a realidade da escola de vocês, quantas aulas haverá naquela semana de 12 a 16? Em quantos momentos o professor terá contato com esse aluno? Qual vai ser o meio em que isso vai ser utilizado? E aí, fazer esse levantamento, como a Lilian falou, das habilidades que são essenciais e priorizar a leitura. Então, o de leitura está à esquerda. Processo para repertóriar os estudantes quanto aos aspectos discursivos e textuais. Então, a leitura, como eu disse na tela anterior, ela vai trazer um repertório não só de conhecimento daquele assunto, daquele tema que ele leu, mas também das características do gênero, das características da língua, do uso da língua e a produção. Do lado, no laranja, está escrito análise linguística e semiótica. Isso, aí um pouquinho abaixo está escrito processo para possibilitar a reflexão e análise linguística e semiótica dos textos. Então, quando o aluno faz a leitura, ele interpreta e ele consegue começar a observar que tempo verbal eu uso, por que essa pontuação foi colocada aqui, por que os parágrafos foram divididos dessa maneira. então todos os estudos linguísticos ou semióticos relacionados ao estudo de imagens relacionadas a textos, elas vão ser importantes aí para se priorizar na SEM. E por fim, a produção textual, que é o processo para possibilitar planejamento, produção e revisão do textural ou escrito. Tá bem? Pode prosseguir, Lilian, por favor. E aí, ele, a secretaria traz essa sugestão de trabalho colaborativo, levando em conta três itens ali. No número um, o levantamento das formas de acesso dos estudantes às atividades e definição de estratégias, ou seja, como eu disse agora há pouco, eu tenho que pensar na realidade da minha cidade e da minha escola. Então, quais vão ser os acessos do estudante? Adianta eu usar, é um exemplo, tá, gente? Adianta eu usar o WhatsApp se os meus alunos não vão ter acesso? Ou adianta eu utilizar uma ferramenta, o Padlet, se eles não vão ter acesso? Então, essa questão do acesso do aluno tem que ser pensada não só na CEI, na verdade, né? Em segundo lugar, a formação de grupos para o revezamento e definição de papéis. Então, assim, as duas cidades que estão em revezamento já têm esse esquema. Então, esse esquema tem que ser pensado nesta semana da CEI. Então, naquela semana da CEI vai haver revezamento? Como que a minha escola está revezando? É uma vez, é a semana toda? Um exemplo, eu tenho o grupo A, B e C, o grupo A vai na semana tal e o B e C que estarão em casa. Então, é essa arquitetura que vocês, na verdade, já têm. Então, é só pensar como ela vai funcionar naquela semana para a revisão da CEI. E, por fim, o planejamento de atividades para os dois contextos, tanto para os alunos que vão presencialmente quanto para os remotos. E aí, entra também a cidade de Imauá que estará remoto. Tá bem? Pode continuar, Lilian, por favor. Aqui é só um lembrete. Então, como funciona? No momento, né, em que os professores acessam o centro de mídias, na quarta-feira, que no caso será dia 30, eles entram primeiro no canal Formação de Professores, que não está nessa tela. Ficam lá 45 minutos. Depois, tem que migrar para um canal laranja. Então, aí sim, entra nesse pedacinho azul. no primeiro momento dentro do canal laranja, é uma transmissão de etapa, ou seja, todos que estiverem sexto, sétimo, oitavo e nono, assistirão ao mesmo momento formativo, e todos que tiverem primeira, segunda e terceira série do ensino médio, outro momento formativo, que vai falar da etapa toda. Terminados esses 45 minutos, eles dão aquele intervalinho na própria tela, sem precisar sair nem nada, e aí começa uma transmissão específica do ano ou série. Então, é sempre esse movimento, 45 minutos, falando do geral, dos anos finais, ou do geral do ensino médio, os próximos 45 minutos, falando só do sexto, só do sétimo, e assim por diante, e quando sai desses momentos, eles deixam um gancho, né, eles fazem algumas falas, que mostram que o desdobramento vai ocorrer na escola. E aí, esse desdobramento pela escola dura 90 minutos, tá? E é nesse momento, então, que vocês vão começar a elaborar, a pensar na CEI, pensem não apenas nas avaliações externas, no que é feito no CAED, mas principalmente naquilo que é realizado dentro da escola. Então, nas atividades que o professor, sei lá, que a professora Thais propôs lá para o sexto ano, quais foram as dificuldades percebidas, que habilidade daquelas trabalhadas, que a gente sabe que nós estamos numa realidade totalmente adaptada, né, a dois anos. Então, essa discussão entre os pares, às vezes você é o único professor de língua portuguesa daquela série, daquele ano. Mas quando você conversa com um colega que tem sétimo, que tem nono, às vezes ele te dá uma ideia, uma luz, faz uma fala, enfim, a ideia é que os professores conversem e se apoiem mesmo, tá bem? Pode passar, Lilian. E aí, aqui traz os objetivos desses momentos. Então, no primeiro momento em que estarão todos dos anos finais e todos do médio assistindo a mesma reunião, existem alguns objetivos, que é refletir sobre as premissas que orientam o planejamento para a CEI, então eles vão falar por que a CEI é importante, qual a relevância disso dentro da escola para o aluno, depois discutir estratégias para fortalecer o planejamento da CEI, considerando o contexto de revezamento, lembrando que a nossa secretaria é enorme, são 91 diretorias de ensino e mais de 200 cidades atendidas pelo Estado, então muitas vezes aquilo que é falado ali no centro de mídia, nós temos que sempre pensar e adaptar para as nossas três cidades, para os nossos decretos municipais, tá bom? E por fim, orientar o planejamento da semana de estudos intensivos, considerando o contexto de ensino em revezamento, então é refletir, discutir e orientar, isso vai ser feito lá no centro de mídias na transmissão de etapa. Em seguida, nos próximos 45 minutos, será a transmissão de ano sério, então o que eles vão fazer? Vão propor estratégias a partir da sequência de atividades do segundo bimestre, então eles vão pegar o caderno do professor, do Aprender Sempre, que é o caderno de recuperação do Estado, e a partir dele farão algumas propostas de estratégias de adaptação curricular para se usar na CEI. E por fim, retomar orientações para o planejamento das escolas, considerando os contextos aí de cada unidade escolar. Então percebam como o trabalho, ele é sempre começado no centro de mídias, por isso que é feita uma formação com os PAC, que foi semana passada, nessa semana, a Lília e eu e as outras equipes aí de outros componentes curriculares, a gente repassa a pauta, conversa um pouquinho, tira dúvidas, mas vocês não vão precisar falar tudo sobre a CEI, porque nós sabemos que temos professores novos que ainda não vivenciaram a CEI, né, sempre entram pessoas novas. Isso vai ser feito pelo centro de mídias, então no momento da escola já é o momento de mão na massa, digamos assim, de pensar, olha, deram tal sugestão, tal sugestão, isso se encaixa na nossa realidade, que propostas, como faremos, vamos fazer assim, ah, que tal assim, e aí fazer esse planejamento para a escola. Lembrando que tudo é feito com antecedência, essa discussão vai ser feita dia 30, e essa CEI começa dia 12, né, é uma fala que a Lília e eu sempre temos, que esse momento do PAC, para quem não tem PAC, né, o PC acaba articulando esse momento na escola, ele é sempre bem anterior ao momento em que isso vai acontecer com o aluno, para quê? para dar tempo de pensar, de preparar material, de elaborar, de discutir, é um processo demorado mesmo, essas elaborações, não pode ser nunca toque de caixa feito hoje para executar amanhã, por isso que tem esse tempo aí, geralmente, de duas semanas, tá bom? Pode passar, Lilian, por favor. Aqui tem, nessa próxima tela, tem um resuminho aí, né, do que vai acontecer, então, primeiro, refletir sobre as avaliações internas e externas e as proposições pedagógicas de materiais didáticos de apoio, como aprender sempre, então, sabe aquela bordinha azul do caderno do professor? Pensar sobre aquilo, pensar como aquilo pode ser adaptado, quando o material, ele é construído, em geral, ele é construído para ser utilizado durante quatro anos, então, muitas coisas que são escritas, às vezes, na borda, elas tratam de uma realidade presencial, e cabe a nós todos, isso é dito pelo centro de mídias o tempo todo nas formações, fazer a adaptação para esse contexto. Número dois, definir habilidades para o aprofundamento das aprendizagens ainda não consolidadas pelos estudantes, então, quais serão essas habilidades? Eu posso fazer uma lista imensa com todas as habilidades? Não. É preciso que haja, nesse momento de discussão, o levantamento de quais são as essenciais em cada uma das sequências, né, no caderno Aprender, sempre tem quatro sequências de aprendizagem, cada uma das sequências tem uma habilidade essencial, e existem as de suporte, que são aquelas que, para chegar na essencial, você precisa ter aquelas, né, então, pensem, o caderno Aprender sempre, que é usado durante o bimestre, ele todo tem quatro habilidades essenciais, então, como que vai ser definida a habilidade que vai ser trabalhada ali na semana de estudos intensivos? Eu vou poder escolher várias? Não. Eu tenho que priorizar quais? Estas. E também, pensar, às vezes, esta, o aluno ainda não alcança, ele ainda está em uma de suporte, por isso que é importante reunir-se e discutir. Próximo item, o três. Planejar ações de intervenção com foco no aprofundamento das aprendizagens não consolidadas pelos estudantes, considerando o contexto de ensino e revezamento, para Mauá, o contexto remoto. Então, planejar como será feita essa intervenção, é aquela questão que eu falei do tempo, quantas aulas haverá naquela semana com o aluno. E, por fim, acompanhar e avaliar a prática pedagógica, né, então, acompanhar, prever aí qual vai ser, quais vão ser as estratégias utilizadas, tá bom? Então, esse aí é um retomar. Na próxima tela, você passa para mim, por favor, Lilia, eles trazem essa tabelinha, já não é a primeira semana, na verdade, no segundo bimestre todo, eles trouxeram essa sugestão para planejamento, para organização da escola, é uma sugestão para que o professor consiga controlar, então, ele coloca ali naquela aula qual objeto, os objetos de conhecimento vão ser trabalhados, o objetivo da aula, e aí se vai estar presencial, com conectividade, desculpa, enrosquei, sem conectividade, qual instrumento de avaliação, é muito importante também sempre lembrar que nós não fazemos avaliações pontuais apenas, a avaliação dos nossos alunos, ela é constante, ela é frequente, então, a semana de estudos intensivos é importante sim, é importante verificar a aprendizagem, né, ao final aí das aulas da semana, mas isso não pode ser o único instrumento, o aluno, ele é avaliado o tempo todo, em todas as atividades que ele desenvolve e participa. E é isso, a nossa reunião, você pode avançar, por favor, Lilian? Essa próxima tela, gente, ela é muito importante, por quê? É um momento em que a secretaria quer ouvir o que vocês têm achado desse momento formativo, então, aqueles que têm algo a elogiar ou a sugerir, né, uma crítica construtiva, né, que venha pedir determinada melhoria, não sei, é muito importante estimular os professores a responderem, pode entrar ali pelo QR Code e também tem um encurtador ali, um Bitly Recuperação 2021, o professor entra, eu entrei por curiosidade para ver como era, ele é um formulário, não é do Google, ele é da Microsoft, mas é um formulário e o professor coloca o que ele achou é anônimo, o professor coloca o que ele achou, ele pode dar sugestões de melhoria ou elogiar, enfim, eu penso que esse tipo de termômetro é muito importante para a secretaria e nós temos percebido que, por exemplo, quando tem uma ação de outra pasta do ensino médio, a gente percebe que realmente aquilo que é colocado ali foi lido por uma equipe, eles têm esse cuidado de ler, de analisar, então, esse tipo de enquete é sempre bastante importante, sugiram aí que os professores falem sobre ela, tá bom? E, por fim, vai ter mais duas telas, né, Lilian, de referências, que são as que são utilizadas durante as formações deles, eles colocam todas aqui, mesmo que nesse momento não falem, então, nós optamos por deixar que geralmente a gente tira e deixa só o que foi usado na reunião, mas a gente optou por deixar porque às vezes o professor olha e fala ah, esse livro aqui, em geral, esses livros sugeridos aqui são os que na escola tem lá na biblioteca do professor, tá bom? É isso, certo, Lilian? Certo, é isso mesmo. E agora, a gente vai abrir para dúvidas, se vocês tiverem, deixa eu abrir aqui minha câmera, pronto, abri, deixa eu dar uma olhadinha no chat, vocês podem levantar a mão, a gente visualiza, tá? Em geral, assim, parou, em geral, gente, a CEI não é uma novidade para quem já está há um tempo no estado, ela ocorre aí, se não me falha a memória, desde 2018 ou 2019, não tenho certeza, e ela acontece ao final dos bimestres, né? É uma semana em que se faz um levantamento das habilidades ali que ainda precisam ser revisitadas, que, às vezes, a turma até avançou, mas há uma pequena fragilidade, por melhor que aquela turma seja, sempre há algo ali para ser revisto, para ser trabalhado, né, Lilian? Isso mesmo, é um movimento que já acontece há um tempo, né? A gente sabe que essa prática já acontece nas escolas, para quem já era da rede, mas é importante a gente frisar o quão necessário é este momento, né? E o quanto necessita realmente dessa preparação, esse olhar para as habilidades fragilizadas e não alcançadas, e justamente por isso, o momento de formação é sempre bem anterior, né? Então, nós temos aí pouco mais de duas semanas para o início da CEI, e por isso que a gente sempre discute anteriormente para que esse processo de construção e pensar e desenvolver até chegar, né? Aliás, o momento de desenvolvimento seja bem elaborado e discutido entre todos os professores, né? É, e uma coisa importante para se pensar é a questão do tempo, né? Do planejamento. A aula vai ter quantos minutos, quanto tempo de feedback para cada atividade, e não é momento de refazer atividades que foram feitas, e sim de trazer novas propostas, né? Baseado naquelas habilidades que já foram trabalhadas, certo? Isso, a habilidade ela vai ser trabalhada novamente, mas de uma forma diferente, né? Por isso é importante essa questão de diversificar as estratégias metodológicas, né? Trabalhar a mesma habilidade, mas não... de uma forma. Exatamente. Precisamos aí pensar. Exatamente. Eu vou abrir o chat aqui para ver se nós temos... Eu olhei aqui, ninguém se manifestou, ninguém levantou a mão ainda. É. Dá uma olhadinha aqui, a mãozinha a gente vê em outro lugar, né? Eu acho... Acho que essa semana é mais assim, há menos dúvidas mesmo, eu acho até natural, a gente já tinha até previsto isso, né, Lilia? Que a reunião seria um pouco mais curtinha, porque para os coordenadores é uma prática já de algum tempo. E para os PAC, eu imagino que a maior parte também já ingressou no Estado há um pouco mais de tempo, há uns dois, três anos, pelo menos, e também já tiveram essa vivência, né? Sim, já estão acostumados a esse processo, né, de planejamento, enfim. Ó, nós vamos encerrar a gravação e se alguém quiser, depois da gravação, pode perguntar, falar, né, nós agradecemos aí a presença de todos, nos colocamos à disposição para qualquer dúvida, nos chamem, mandem mensagem, a gente responde, ajuda, dá suporte, tá bom? Certo, Lilia? Certo, isso mesmo, estamos à disposição para o que vocês precisarem. É isso aí. Tchau.